Olá, amigos do YouTube! Bom, a gente tá trazendo aqui pra vocês uma rápida Unbox desse Multilaser Diamond, que, na verdade, eu tenho que especificar também já de começo, que esse Diamond tem duas versões, tem uma que é com Android 2.3 e essa aqui é com o 4.0, então essa versão que eu comprei desse tablet, ele é a versão do Android 4.0. Eu já tinha aberto ele, mas eu decidi também fazer, colocar tudo de volta bonitinho na caixa, fazer uma Unbox bem bonitinha, porque eu já vi outros Unbox na internet, mas todos, assim, que não explicavam direito, muito rápido, qualidade muito ruim. Então, vou procurar mostrar um pouco mais pra vocês aí desse tablet, que mais pra frente eu vou trazer mais detalhes, jogos, mas por enquanto só esse Unbox rapidinho aqui. Bom, como dá pra ver aqui, ele diz que é o mais leve slim do mercado, ele tem apenas 8mm aqui de espessura, então, nossa, cara, é muito, muito fino ele, muito fino mesmo. Sensor de gravidade normal, a tela dele multi-toque de 7 polegadas, é tela capacitiva, deixar bem claro isso, não é tela resistiva, tela resistiva, ok? Uma explicação rapidinha, tela resistiva funciona com força, sabe? Você tem que dar uma forcinha, por mais que seja fraca, pra funcionar. Tela capacitiva, que é tipo essa, ela funciona tipo com a eletricidade dos dedos, assim, do ser humano e tal, que só você passar o dedo em cima funciona, sabe? Não é por você apertar na tela, é você passar o dedo na tela. Então, a tela dele é uma qualidade boa pra caramba do touch, porque é esse touch capacitivo dele, que você só desliza o dedo na tela e ele funciona. E, se eu não me engano, são 5 dedos na tela que ele reconhece de uma vez só. Ele tem uma câmera que chega a filmar também, fica uma câmera mais básica mesmo pra você usar no Skype, no SN, e o Wi-Fi, claro que não podia faltar o Wi-Fi. Dá uma olhadinha aqui na caixinha dele do lado, aqui um pouco mais de detalhe como é que ele é atrás. Como eu tava falando, ele tem uma versão 2.3, mas não compensa. Se você tava procurando a versão 2.3, não compre, porque a versão 2.3 é pura e simplesmente o mesmo preço, cara, dessa aqui. Então, se você achou a 2.3, não compre, tente procurar melhor e compra outra. Aqui as entradas que ele tem, que na verdade eu vou mostrar, mas depois melhor ali, né? Mas ele tem entrada, porque pra o carregador dele, a entrada HDMI, na verdade a saída HDMI, né, que ele tem, a mini USB, o cartão de memória SD, e entrada de fone de ouvido. Ah, vocês não liguem do barulho que tá dando de fundo aí, porque tem empresa aqui perto, então, talvez esteja dando um pouco de barulho aí no fundo. Mas, logo pá. Aqui atrás umas especificações técnicas dele, do hardware dele, né, na verdade vocês não vão poder ler aí, mas ele tem um processador de 1.5 GHz, processador bom pra caramba, 512 MB de memória RAM DDR3, e a memória interna dele é 8 GB. O sistema operacional, como eu já podia ver, ele é Android 4, tem câmera digital de 1.3 megapixels, você pode expandir a memória dele com mais um cartão de 32 GB. E a bateria dele é de íon de lítio, que tipo, é de 3.000 mAh. Aqui diz que chega a durar 6 horas você vendo o vídeo, ou com o Wi-Fi ligado. E chega a durar 2 dias, como está no modo stand-by, que é se ele tá em modo de espera. Resolução dele, 800 x 480, resolução da tela, né, uma resolução boa, nada ó, mas também nada ruim, entende? Uma resolução boa. Dá pra você ver imagens com uma definição muito boa e tal. O que mais tem aqui? Os formatos suportados, né, o peso dele, 240 gramas. Então vamos abrir aqui a caixinha. Abrir aqui agora, na verdade eu já tinha aberto, né, mas eu coloquei tudo de volta pra vocês verem. Aqui. O manualzinho dele, vem com um manual muito bonitinho, bem, explicando bem mesmo, o principal, sabe, não enrola muito. Ele vem em português, inglês e espanhol, eu li ele inteirinho também. Bem explicativo mesmo. É bem recomendável se você não tá acostumado com o sistema Android, você dá uma lida antes até de ligar ele pra você se familiarizar um pouco com como é que é o sistema, saber usar melhor. Então, a Multilaser caprichou bastante aqui um manual bem funcional. Aqui. O tablet. Como eu falei pra vocês, eu já tinha tirado ele dali, então... Já tá aqui, né, tudo. Pode tá até ligado. Se eu pegar aí... Tá aqui o meu cachorrinho, o Goku. Tá aí, ó, ligadinho ele. Funcionando tudo ok. Só deslizar o dedo na tela, como eu falei, funciona, porque o touch dele é resistível. Deixa eu desligar a tela ali. Aqui, as entradas dele. Aqui, a entrada pra fone de ouvido, a USB, é a mini HDMI, só lembrando isso, não é HDMI normal. Se você tem HDMI normal, você vai ter que comprar um adaptadorzinho ou vende baratinho também, menos de uns 30 reais, deve ser. Um cabinho mini HDMI que você pode ligar na tua TV também. TV de LCD. Aqui é a entrada pra o cartão de memória, entrada pra ligar ele na energia pra carregar. Deixa eu ver aqui, tem os botões de ligar e desligar, botões de volume. E, opa, bati na câmera, e aqui é atrás dele. Aqui só escrito Multilaser, Diamond, o selinho da Anatel. A Anatel, então, conferiu, né, o dispositivo pra ver se tava tudo ok com a rede Wi-Fi dele. Aqui só é o alto-falantezinho dele. E como vocês podem ver aqui o detalhe dele lembra, assim, ó, um detalhe, um diamante, sabe, todo aquele... Dá pra você ver uma certa semelhança, assim, lembra, sabe? O design, então, tem a ver com o nome dele mesmo. Aqui um botãozinho de reset, caso dê algum problema, né? Bom, eu nem tirei o selinho dele, porque faz só um dia que eu tenho ele, então, o selinho tá ali. Vocês estão vendo aí a primeira vez, eu acho, que eu apareço no vídeo, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada mais no que vem aqui dentro, coisinha simples, carregadorzinho dele, e o cabo USB. O cabo USB, que uma ponta é USB, dois pontos, a USB normal, e a outra é aquele mini USB. E é isso aí o que vem dentro dele aqui. Só dar uma ligadinha pra não deixar vocês sem uma demonstraçãozinha rápida, né, dele. Deixa eu ver o que eu abro aqui pra vocês verem. Deixa eu pôr esse Temple Run aqui, que é um jogo muito legal, cara, muito legal mesmo, que eu peguei de graça, só que tô pegando games gratuitos, né, aqui no Google Play. Só mostrar um pouquinho dele pra vocês, que eu acho que games todo mundo gosta, né, cara? Não tem como tu dizer que tu não vai gostar, não vai pôr nenhum game no seu tablet. Cara, me surpreendeu muito, ele tá rodando altos, games fodas e tal, muitos aplicativos bons e roda bem, olha só, esse Temple Run é muito divertido, deixa eu mostrar um pouquinho dele pra vocês aqui. Dá play, eu deixei o volume bem baixinho antes ali pra não me atrapalhar. Aqui esse jogo é bem conhecido, cara, putz, pra quem... Ai, ai, tem que virar, opa, pra cima, tem que fugir dos macacos ali. Pra cima, pro lado, pula, é bem legal, eu posso usar o sensor de movimento também pra... ops, cair, mas tudo bem. Então, ele tem sensor de movimento também, tipo, se eu pegar aí... Outra coisa aqui também é que tem uns botões aqui do Android, ou seja, ele não tem nenhum botão na frente da tela aqui, como vocês podem ver, ele não tem nenhum botão, nada, no dispositivo mesmo, como o Android 4 já tem uns botões dele no próprio sistema, é só apertar ali, que eu volto pra home. Aqui, como vocês viram, a tela já girou, né? Vou virar ela aqui de volta, aí já... já vira de volta aqui. Tem, deixa eu ver, Twitter aqui, tudo normal. Tudo certinho aqui. Nossa, normal, galera, não tem... Nossa, tudo direitinho. Funciona tudo muito bem também. Peguei o Avast já, pra ter um antivírus nele. Vamos lá, e-mail... Hum... No mais, é o normal, do que vem com todo o tablet, eu não instalei muita coisa ainda, só alguns jogos, alguns aplicativos, aqui o YouTube. Vamos abrir o YouTube rapidinho aqui, né? Cara, muito legal assistir vídeo nele. Muito legal mesmo. É mais confortável, sabe, você ficar... Tem que ficar no notebook, no computador, pra assistir vídeo. Tá aí, ó, os vídeos na home do YouTube. Na verdade, isso aí não é a home do YouTube, né? É o meu feed de inscritos. Tá aqui, eu tô no meu canal, tô logado, bonitinho. Cara, é muito legal, e se você quiser, você pode, claro, também usar assim, tanto faz, a forma que você desejar, achar mais confortável, mais adequado no momento, né? Bom, pessoal, mas acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, só uma demonstraçãozinha rápida aí, do Multilaser Diamond, um tablet que me, cara, tá me surpreendendo, até muito bom, valeu a pena mesmo, cada centavo eu pago nele. E, mais tarde, eu vou trazer mais conteúdos pra vocês, como games, alguns aplicativos interessantes. interessantes. Então, se você tem esse tablet, ou pretende ter ele, você vai ter bastante conteúdo aí no meu canal pra ver, porque eu vou postar bastante games, bastante conteúdos interessantes com o passar do tempo. Quando eu achar alguma coisa interessante, claro, eu não vou trazer nada que eu não ache tão relevante, só coisas mais relevantes mesmo eu vou trazer pro canal, e mostrar pra vocês. infelizmente a imagem não fica 100%, porque os itens dele ali são pequenininhos, e eu gravo com meu celular. Mas pra mostrar alguns games, eu acho que serve. Deixa eu ver. Acho que tem o Raging Thunder, vou mostrar um game de corrida aqui rapidinho pra vocês também, que eu peguei gratuito, como eu falei, eu não vou pegar, sabe, baixar jogos na internet, e ficar pegando jogo, digamos, entre aspas, pirateado, porque eu não quero nem correr o risco de pegar vírus nele, sabe? Mesmo eu tendo o Avast instalado, eu não quero ter o, nossa, risco algum de pegar vírus, porque, sabe, né, tu fica meio desconfortável, tu quer usar tuas contas importantes, alguma coisa aqui, e não poder. Vamos esperar só carregar um pouquinho aí, esse Raging Thunder, eu tenho, a primeira versão dele eu tenho no meu smartphone aqui, que eu tô filmando, né, mas, nossa, essa versão aqui é muito mais foda, né. Deixa eu erguer um pouquinho o volume aqui. Mas ainda acho que vai ficar baixo, nem sei se vai dar pra ver no vídeo. Eu dei um instant, aqui eu vou ter que mexer, na verdade, a tela, então vai ser um pouquinho ruim pra vocês acompanharem. Vamos lá, então. Eu tenho que me acostumar ainda com o sensor de movimento, cara. Me desculpem se eu sair um pouco da tela aí, de filmar. Cara, é muito legal esse jogo, e é gratuito, tá disponível lá no Google Play, quem quiser pegar. Eu vou pegar, meu, tem altos jogos gratuitos bons, cara, na boa. nossa. Vixe, 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 ai, aqui eu peguei boost, aê. Bom, mas acho que é só isso, mostrar só um pouquinho pra vocês dele. Do Raging Thunder 2, um jogo bem legalzinho e gratuito que tá lá. Tem uns aplicativos que eu peguei aqui de blog de humor e tal, mas eu não tenho muita coisa ainda. Aqui o Twitter, ele fica me mostrando o último tweet de quem que eu sigo aqui e tal. Aqui, barrinha de status. A bateria dele tem durado bastante, cara, com uma carga que eu já dei aqui, tá em 49%, né, mas eu já usei quase umas 3 horas, e ainda tá na metade. Muito boa mesmo a bateria, pelo menos por enquanto tá se mostrando boa, e eu tô com o Wi-Fi sempre ligado. Bom, galera, mas acho que era isso que eu tinha que mostrar pra vocês, uma rápida unboxing, uma rápida demonstraçãozinha aí, do Multilaser Diamond com Android 4.0. E é isso aí, não esqueça de avaliar e comentar, peça aí se você quer ver games, o que você gostaria mesmo de ver, o conteúdo dele no canal, se tiver alguma dúvida sobre ele, me peça também. E é isso aí, se não é inscrito no meu canal, se inscreva, um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Fui!